Agora em a pouco, no início do jornal, nós falamos sobre vagas disponíveis, vagas de emprego. Hoje, quinta-feira, a Casa do Trabalhador com 178 vagas disponíveis. São muitas vagas que a gente tem falado diariamente que a Casa do Trabalhador tem oferecido. Mas e aí, o porquê da dificuldade para preencher essas vagas? O porquê que tem tanta gente ainda desempregada com tantas oportunidades de emprego? Para a gente falar um pouquinho sobre este assunto, sobre o funcionamento da Casa do Trabalhador, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Jean Carlos, que é o novo diretor da Casa do Trabalhador, a quem a gente cumprimenta e agradece por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Jean, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos do RCN Notícias, né? Essa audiência fantástica que vocês têm em Três Lagos e em toda a região, para mim é um enorme prazer poder participar desse programa maravilhoso, tá? E nós vamos falar um pouquinho, né, da Casa do Trabalhador, né? Esse convite, né, eu recebi há 60 dias e isso... Hoje deu certo, né? Agora deu certo, nós estamos por aqui. E vamos esclarecer as dúvidas também, falar o horário do atendimento, né? E espero que a gente possa estar chegando aí a uma conclusão certinha, para as pessoas entenderem realmente a nossa fala. Exato. Bom, você assumiu recentemente, né, Jean? A Casa do Trabalhador está com quanto tempo? Olha, eu comecei no mês de julho, né? Primeiro de julho a gente assumiu ali, né? E é uma empreitada nova, né? Porém, eu fiquei contente porque ali a gente está trabalhando com as pessoas, conversando com as pessoas, né? Então, isso é importante, né? Eu que venho também da comunicação, isso para mim foi muito gratificante. E nós pegamos ali uma casa onde as pessoas realmente têm a dificuldade, né? No começo, de poder estar acompanhando essa modernidade. Por exemplo, acabou aquelas filas de... A pessoa ficar com o currículo ali, tomando sol e chuva, né? Então, isso aí não existe mais, né? Esse aplicativo que veio para mudar. E as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade na questão do aplicativo. E aí, nós sentamos, conversamos, preparamos uma equipe para atender essas pessoas lá, né? De repente, a pessoa chega, ah, mas o aplicativo não está funcionando. Não, o aplicativo, ele funciona. Às vezes, a pessoa que não está entendendo, né? Então, nós estamos ali disponível das 7 da manhã até as 17 horas. Nós não fechamos para o horário de almoço, tá? É para facilitar o trabalhador, para que ele possa estar acompanhando esse painel de vagas. Esse painel de vagas que nós colocamos lá na frente, que vocês recebem, você pode acompanhar no aplicativo, todos os dias. E ele sempre está atualizando. O importante é isso, tá? Ah, mas tinha 156 vagas ontem, hoje está com 40. Ah, de tarde está com 200. Então, é assim, vai chegando, vai saindo, entendeu? Então, é importante que a pessoa atualize o cadastro, acompanhe certinho. E qualquer dúvida é só nos procurar, viu, Ana? No caso, a pessoa que vai direto à casa do trabalhador, ela não sabe lidar com o aplicativo, não sabe mexer, ou não tem celular. Ela consegue o atendimento? Ela consegue concorrer a uma vaga sem ser pelo aplicativo? Para você ver, nós preparamos lá uma senha individual, tá? Porque, às vezes, a pessoa está ali desempregada, às vezes, está sem condições, está com o aparelho estragado, né? Então, ele vai concorrer, sim, tá? O importante é que ele seja qualificado para aquela profissão que ele vai exercer. Não adianta nada. O camarada, ah, eu sou motorista, como que ele vai pegar uma carreta, a habilitação B, né? Não tem condições. Tem que preencher os critérios, né? Agora, Jean, igual agora em a pouco, eu estava lendo alguns comentários aqui, os nossos ouvintes, internautas, dizendo, olha, eu tenho curso, eu tenho a qualificação exigida para aquela área, só que eu não tenho experiência em carteira, e aí eu não consigo emprego. Como que vocês analisam isso? Tem muito isso? Por que que tem tantas vagas, mas tem tanta gente com dificuldade para conseguir emprego? Acontece, acontece, Sabiana. Acontece, é... Ontem, eu ainda estava... Eu sou ouvinte e assíduo de vocês. Então, ontem, você ainda está comentando a respeito... Tivemos numa reunião, foi muito, assim, aproveitosa. Conexão, tá? O Conexão é uma novidade agora entre o Salesiano, juntamente com a Suzano. Então, esse problema, se Deus quiser, agora vai... Isso é algo que vai... Já está amadurecendo e vai ser colhido. Então, as pessoas que estavam com essa dificuldade, você vai procurar o Salesiano, vai procurar... Ali, a pessoa vai se preparar, ele vai ficar preparado e... A seguinte forma, não vai ser barrado nessa ponte que a gente faz, entendeu? Por quê? Porque, de repente, a pessoa fala... Ah, mas eu não tenho ali uma qualificação na carteira, não tenho... Então, isso vai ajudar muito. Isso vai ajudar muito. E não só para os profissionais que já trabalham, mas também aqueles que estão querendo entrar no mercado e trabalhar, que vão começar ainda, né? Às vezes, o pessoal... Chegou um camarada ontem... Ah, meu dia, mas eu sou pedreira há muitos anos, isso, isso... Falei, onde você já trabalhou? Ah, eu trabalhei no fulano, ciclano e tal... Mas hoje a gente sabe que o papel ali hoje é importante, entendeu? Porque dificilmente uma pessoa vai dar a oportunidade. Mas aí o que acontece? Com essa conexão, as empresas vão olhar diferente para essa pessoa, tá? Outra coisa que eu digo também, Ana, acontece muito... Ah, a mão de obra, a qualificação, isso é importante. Isso é importante na vida da gente, sabe? É importante você investir em você. Eu não digo financeiramente, ah, porque Três Lagoas tem um diferencial grande. O Santo Salesiano, o Sérgio Senat, entre outros mais, eles facilitam para que você possa estar fazendo um curso. Na nossa época, eu lembro muito bem, para você arrumar um emprego era a coisa mais difícil, sabe? Quando você não achava uma construção para bater uma massa, que falava o popular orelha naquela época, né? A gente ia vender um gelinho, vender um pastel, a mãe fazia um bolo salgado, a gente ia vender. Hoje, a rapaziada, eu de 16 anos, portas estão abertas para você se qualificar, sabe? Aquela facilidade, a internet está aí, né? Isso é verdade, né? Às vezes as pessoas reclamam, né? A gente sabe que tem as pessoas qualificadas, que tem pessoas com experiência, a gente sabe e conhece muitas pessoas com dificuldades para conseguir o emprego, mesmo tendo a qualificação. Por outro lado, tem aquelas pessoas que não têm a qualificação, também não buscam essa qualificação. Recentemente, a gente fez uma entrevista, uma reportagem com o pessoal do SENAI, mostrando justamente isso. Tem cursos até de graça, gente, no SENAI, e não consegue preencher as vagas, né? Então, tem tudo isso. Questão de escolaridade. A pessoa não conclui ensino médio, ensino fundamental, e aí fica difícil, né? Se você não tiver o básico também, né, Jean? Se não tiver o básico, não tem como, né? É igual, ah, eu fui na empresa aí da celulose e tal, não consegui ir para a motorista porque eu preciso disso, disso, disso. Então, ele quer culpar a empresa, mas é uma coisa que depende dele de fazer um curso de carga perigosa, ou o que seja, né, sabe? Então, ele tem que saber, né? Ele tem que saber que, bom, no currículo eu preciso ter isso, isso e isso. E hoje, Três Lagoas é uma cidade diferenciada, sabe? Essa união, né, governo, Estado e município, isso facilitou muito para os empregadores, entendeu? Então, a nível Brasil, hoje Três Lagoas é privilegiado, nossa região é privilegiada, ela tem oportunidade, as pessoas vêm de fora porque vão achar uma oportunidade aqui. Aqueles que já vêm preparados, qualificados, ele vai ser, com certeza, encaixado no mercado de trabalho, entendeu, Ana? Agora, se a pessoa cruza os braços, aí ele só, ah, não funciona, ah, não dá certo. Só reclama, reclama. Ele mesmo se negativa contra ele mesmo, né? É, não pode, né? Tem uns que só reclamam, nada cai do céu. A gente fala, você tem que correr atrás, né? A gente sabe que, às vezes, não é fácil, tem as suas exceções também. E aí, tem aquela questão também, né, Jean? Muitas pessoas colocam, ah, mas para determinadas empresas, ou se você não tiver o QI, aquele que indica... Existe aquela... E aí, tem isso ou não tem, Jean? Olha, nós procuramos ali, né, juntamente com a Funtrab, né, e a Casa do Trabalhador Antigo Seat, em Três Lagoas, que é Estado e Município. É um trabalho sério, é um trabalho sério. Nós fazemos um trabalho sério. Ali depende 100% exclusivamente do trabalhador, da pessoa. Se ele estiver apto, se ele estiver com vontade de trabalhar, né? Porque o brasileiro, a gente fala, a gente não vai, como se disse, tapar o sol com a peneira. Existem pessoas... É igual esses dias, chegou um camarada lá e... Ah, eu preciso ver o seguro de desemprego, porque a gente trabalha também com essa questão, né? A causa do trabalho. E aí, tá... Consegui lá, acho que, quatro meses. O cara saiu contente, parece que ele tinha ganhado na Mega Sena, e aí ele saiu falando, abraçando o outro lá. Ah, rapaz, e o resto do final de ano eu tô de boa, sabe? Então, assim, existem pessoas que pensam assim. A gente tem que falar, entendeu? Então, é a realidade. E tem camarada que ele tá olhando o emprego ali, e ele já pensa, não, vou trabalhar, quando eu estiver com seis meses, eu já tenho direito isso e aquilo outro. Então, tá aí o porquê as empresas, às vezes, se preocupam nessa questão. Ele quer saber da pessoa, quer saber... Não adianta nada. Às vezes, o camarada tem um passado aí de currículo, e aí, ah, trabalhou três meses em tal empresa, dois meses na outra, cinco meses na outra, seis meses na outra, levou a outra na justiça. Então, tudo isso é currículo. É, claro. Não é verdade? Sim. Então, a pessoa tem que analisar isso aí também, não culpar a empresa. Ah, eu não consigo, eu não consigo. Mas por que você não consegue? Será que o seu currículo tá bom? Será que você tem trabalhado certo? Então, existe isso daí. Então, acontece. Aí, eles culpam, às vezes, a empresa. Culpar, ah, eu não consigo, eu não consigo, mas é aquilo, né? Vamos qualificar, vamos preparar, vamos modificar o modo de pensar e acompanhar a nossa modernidade. Aí, o celular hoje é importantíssimo, porque a internet e a rede social hoje é carteira digital, hoje é a habilitação CNH digital, né? Pix, até o dinheiro, tá sumindo o papel, gente. Então, vamos... Aí você, de repente, tem aquela dificuldade, né? Nos procure, vai lá, né? Nós temos uma equipe preparada pra esclarecer as suas dúvidas, né? Às vezes, você não entende no aplicativo, não sai, ah, não funciona, ah, não dá certo. Não, gente, dá certo sim, pode ir lá. Se não der certo, aconteceu, não deu certo, pode nos procurar, eu tenho certeza que vai dar certo, porque o aplicativo, ele funciona sim, ele tem ajudado muito, aquela fila imensa. Você acompanhou muitas vezes a dificuldade ali no antigo SEAT, ô Ana, no sol, na chuva, o pessoal ali todo com currículo, né? Desesperado, chateado, com currículo na mão, é aquela coisa que não dava certo. Hoje, se você comparecer lá, mudou o quadro, é diferente, né? A pessoa fica sentado na sala com o ar-condicionado, esperando a senha ali, ele já cadastrou, vai ser atendido, já sai encaminhado lá pra empresa, entendeu? Lembrando, né, Jean, que vocês dão apenas o encaminhamento, a parte da contratação é de responsabilidade da empresa, né? Isso, né? A gente é uma ponte, né? Então, a gente vai encaminhar esse candidato pra fazer entrevista na empresa. Muitas empresas também fazem até essa entrevista lá, nós temos uma sala lá preparada também, dependendo da quantidade de candidatos, a própria empresa já faz a entrevista ali. Mas facilita, olha a facilidade. Na época do currículo era diferente. É verdade. A pessoa às vezes ficava até mais de mês naquela peleja, né? Hoje não, hoje a coisa é fácil. Você tem aqui, por exemplo, você olha o nosso painel de vagas, Ah, eu sou um açougueiro profissional. Tá, você preenche certinho, deixa lá, a gente manda pra você uma senha, você chega, já pega essa cartinha e vai até o mercado que tá precisando. Se você tem as características, você sabe mexer, vamos dar um exemplo. Chega o açougueiro lá no mercado, e aí, ah, chairei uma faca, eu não sei. Então, assim, você tem que estar preparado, não tem aquilo, né? Tem que buscar a qualificação. É interessante, claro, que algumas empresas, diante da dificuldade, depende de ter oportunidade pra essas pessoas façam a qualificação em vista ali no profissional também, né? Essa conexão que eu falei pra vocês, vai ser importante, porque isso vai ajudar, porque as empresas vão ajudar nisso daí, né? Nessa qualificação, né? Isso é importante. Então, você que ainda não tá sabendo, você que... Ah, mas eu preciso... Então, olha, primeiro passo, vá até lá, dê um pulinho lá no Salesiano, converse, né, com o pessoal, né? Nós temos lá, quero aproveitar e mandar um abraço lá pro mestre, lá da Vila Piloto também, que nós estivemos junto, que é uma pessoa que tem ajudado muito nessa questão, né? Todos daí, das empresas também, de celulose, que estão acompanhando isso. Pedido nosso há muito tempo já, nessa questão de qualificação, ajudar o trabalhador, mas o trabalhador também precisa, né? Se ajudar, né? Senão, não funciona, né? Agora, Jean, uma outra questão, por exemplo, a própria Maria Aparecida, ela diz aqui, olha, o difícil não é a qualificação e experiência, o ruim são os salários baixos, né? O segundo recadinho que a gente recebe hoje, falando justamente sobre essa questão do salário, né? Enfim, é uma coisa, claro, que foge aí da casa do trabalhador, que se compete às empresas, mas é algo que a gente tem recebido muitas reclamações também, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Hoje, né? Existem várias situações. A gente sabe que o Brasil passou por um momento, uma pandemia que quase arrebentou com a economia, não só do Brasil, mas mundial. Então, o que é melhor? Você ficar sem receber ou você está, mesmo que seja um salário que não seja alto, mas se você está trabalhando, você está dando lucro para a empresa, eu tenho certeza que o trabalho... Isso, você vai crescendo. É recompensa futuramente, né? Ou se você não está satisfeito com aquele salário, mas você continua trabalhando, está levando pelo menos um pão lá para a sua família e se preparando para uma outra coisa melhor, né? Mas o certo, eu digo, se tem a vaga, você está qualificado a exercer aquela profissão, não fique de braços cruzados. Ah, não, o salário está pouco. Não vá. Melhor pingar do que secar, né? Não é verdade, né? Do que você ficar sem receber nada, a família fica numa situação precária, então, né? Hoje nós temos aí um quadro de painel de vagas que oferece vários tipos aí de profissão, né? Então, quer dizer, Terezagôs tem essa diferença, esse diferencial, né? Como se diz, nacional. É, se a gente for comparar com outros estados, a gente acompanha em reportagens nacionais e vê aquela fila imensa, São Paulo, por exemplo, as pessoas ali em busca de uma vaga, às vezes para uma profissão tão simples, né? E aqui não, a gente vê o contrário. Muitas oportunidades, inclusive vagas boas para quem tem qualificação e para quem não tem também. A gente até falou aí, tem vagas de pedreiros, 10 vagas para pedreiro, que geralmente a pessoa que não tem uma qualificação começa por aí mesmo, pedreiro, cozinheiro, né? O nosso painel de vagas, aquele painel que não adianta a pessoa não ter desculpa, porque olha, ah, mas o meu estudo é pouco. Olha, nós temos aqui vaga para jardineiro, nós temos vaga para lavador de veículos, nós temos para mecânico de veículos automotores. Olha quantas vagas de mecânicos que aparecem. Esse dia nós estávamos com quase 40 vagas para motor e a diesel, entendeu? O camarada, você jovem, né? Você que é pai aí, tem seu filho de 16, 17 anos, põe esse menino para fazer um curso, vai lá, entendeu? Não deixa ele só ficar em celular, olhando estátua dos outros o dia inteiro. Não, vai lá, vai fazer um curso, vai se qualificar, entendeu? Vai aproveitar a oportunidade, entendeu? É verdade. Que nós, nós não tivemos essa oportunidade a Ana lá atrás, entendeu? Exatamente. Eu sempre falo, gente, hoje a escola está na porta da casa da pessoa, o aluno não quer estudar. Hoje, para fazer uma faculdade, você tem EAD, você pode estudar de casa. Sem contar o preço, que nem se compara ao que era no passado. Então, não tem muita desculpa. Claro que tem gente de dificuldades, claro, e a gente entende isso perfeitamente, mas não dá para ficar de braços cruzados também. Tem que ir à luta, o Jean falou muito bem, por exemplo, mecânico, que o salário de mecânico é um salário bom para quem tem mecânico, principalmente para trabalhar nessas empresas de celulose. A gente pode até citar, eu falo, não vou citar empresas no nome, mas eu sei que salários de mecânico aí chega a quatro, cinco, seis mil. Exatamente. E tem curso, inclusive, no Centro Juvenil, gente, de graça, na Missão Salesiana. Salesiana. E à noite, inclusive, às vezes durante a tarde também, de graça, não vai pagar nada. Então tem que investir, gente, você não vai pagar, não precisa pagar nada. Tem até ônibus que eles disponibilizam para levar os jovens, o adulto que está desempregado e queira fazer. O problema é que às vezes as pessoas não têm, ah, até fazer o curso, até concluir, mas é assim, né? hoje, isso já é uma herança, né? Desde lá da época de Portugal, na época do descobrimento, do suposto descobrimento do Brasil. E a pessoa, ele tem aquele tipo que ele vê, às vezes, uma espécie de um vitimismo, né? Ele fala, ah, mas eu não consigo, ah, mas eu moro longe, ah, mas eu vou ter que pegar ônibus. Não. A gente olha, para tudo a gente se resolve, quando você quer, você consegue. com certeza. Você vê, eu moro 48 quilômetros, eu venho todos os dias trabalhar, entendeu? Então assim, e para mim, eu agradeço a Deus em quatro horas da manhã levantar e falar, senhor, obrigado por mais um dia de vida tão bom, que adianta a vida se você não tem, né? E tem outros que já acordam, mais um dia para trabalhar, tem enfim, né? Você tem que, né? É, tem que pensar mais positivo, né, Jean? Senão não vai, né? É isso aí. Horário de atendimento, Ana, das 7h até as 17h, de segunda a sexta, não fechamos para o horário de almoço. Quero agradecer de coração, quero deixar aqui um abraço, né? Lá do Zé, do Zé Eduardo, ele mandou, manda um abraço para a Ana, lá da planificadora no São Carlos. Eu quero mandar um abraço também, né? Para o ex-vereador Agui, diz que te ouve, mandou um forte abraço para você também. Obrigada, obrigada, Jean. A toda a minha equipe lá da Casa do Trabalhador, tá? Então, quero agradecer a eles que têm ajudado bastante e têm se empenhado bastante, graças a Deus, sabe? A nossa equipe também de Campo Grande, da Funtrabe, que não mede esforço de maneira alguma, Sim. A nosso prefeito que está ali todos os dias, né? Um prefeito diferenciado que nós temos, né? Então isso faz parte também de uma vantagem que nós temos. E é isso aí, gente. Quero agradecer de coração ao Espaço, ao Rosário, ao Stênio, ao Estevam, né? A toda essa equipe do RSN, parabéns, né? Meu amigo Adão Boni, né? Que eu não perco a programação dele de madrugada, tá? Jean também é nosso ouvinte de todos os dias. Isso, né? Toda vez o Mário tem essa paixão pelo rádio também, né, Jean? O Albert, né? Também. Nossa abração a todos. E eu quero mandar um abraço para a Margarete Lopes também. Ela está dizendo, olha, show de entrevista. Obrigada, viu, Margarete? É bom a gente esclarecer. Às vezes a gente precisa falar um pouquinho, mexer com as pessoas, né, Jean? Tem que... Não adianta a gente tapar o sol com a penilha. Então, assim, ou culpar, né? Porque acontece muito... Vou só... Mais um exemplo aqui. Esses dias, eu estava... O pessoal atendendo lá, e aí saiu um camarada. Eu vi que ele saiu meio assim, aí eu fui até a frente, ô, senhor, tudo bom, Elie? Tudo bom. E aí, deu certo o aplicativo? Ah, deu nada. Aí eu falei, o que foi? Dá o celular. Ele não tinha nem baixado o aplicativo. Então, aí reclama, né? Aí sentou lá e baixou o aplicativo certinho, entendeu? E existem aqueles tímidos. Ele vai lá, baixa o aplicativo, aí sai. Por isso que nós preparamos uma equipe para estar sempre de olho nisso aí. E sai. E aí, deu certo? Então, vamos lá. Cadastra aí. Não sabia. Ele baixou, mas não sabia mexer. Você entendeu? Então é importante. Não se acanhe, não, tá? Não se acanhe, não. Pode ficar tranquilo. A casa do trabalhador tem a cara do trabalhador mesmo. Lá a gente chega, toma um café, conversa, pode ficar à vontade. Não fique com vergonha. Eu não sei, eu não dou conta, entendeu? Atendimento tem que ser humanizado mesmo. Sim, então a gente vai, né? A gente fala na nossa língua mesmo, sabe? Vamos procurar resolver. Porque para você estar aí interagindo no nosso aplicativo e não ter dificuldade, né? Estar acompanhando junto. Ah, mas eu não tenho celular. Nós temos lá a senha manual. Para você se ingressar no mercado de trabalho, ganhar o dinheirinho, comprar o celular e ficar de boa. Isso mesmo. Jean, quero agradecer pela tua participação. Obrigada, viu? Por ter aceito o nosso convite. Bom trabalho para vocês ali na Casa do Trabalhador. Que vocês continuem com esse atendimento humanizado, ajudando quem está à procura de emprego a conseguir esse tão almejado emprego, viu? Obrigado. Deus abençoe a vocês, essa equipe maravilhosa. Deus abençoe a nossa querida Três Lagoas. Abençoe os homens aí que estão à frente, que regem aí as leis e que nós possamos cada vez mais e mais poder ajudar, né? Eu sempre digo que Deus sempre está à frente quando você está com o coração aberto e mostrando o interesse para que as coisas aconteçam, né? Certo. E obrigado, Ana. Obrigado a essa empresa, essa emissora que tem cedido espaço para nós, que tem sempre acompanhado o nosso trabalho, tá bom? E obrigado mesmo. Estamos lá à disposição. Vai tomar café conosco lá, tá bom? Vocês estão convidados. E obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado, Três Lagoas. Obrigado a toda a região.